A galinha pintadinha E o galo carijó A galinha usa saia E o galo paletó O pintinho amarelinho Vem correndo pra brincar Vai ciscando com seus pezinhos De lá pra cá, daqui pra lá A, B, C, T, A, B Pega, pega, doleta Tererê, ciranda Pula, pula, amarelinha Borboleta, borboletinha Que aqui vem pra cozinhar Violeta, margarita Pote, pote, chuá, chuá Pó, pó, pó Pó, pó, pó Pó, pó, pó Pó, pó, pó O galinho, qui-ri-qui-qui Ué, cadê? Não está aqui Volta galinho Seu danadinho Tá na hora de Pó, pó Dormir A, B, C, T, A, B A, B, C, T, A, B Parabéns, 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 parabéns É seu adversário Todo mundo feliz Sopra a vela Corta o bolo Brigadeiro E pede bis Parabéns Mais um, mais um, mais um, mais um Parabéns, 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 parabéns. Para você! Amém 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 Amém